E aí galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez e é o seguinte, temos mais um vídeo do Alan Zoca para vermos juntos E faz um tempinho que eu não vejo ele jogando Fortnite, né? Até porque faz muito tempo que o Alan faz live e tá aproveitando a viagem dele lá pros Estados Unidos Mas sem mais enrolas, vamos lá Caso no Fortnite, o link do vídeo de hoje ainda tem embaixo na descrição Em 1, 2, 3 Eu confiro uma multe Eu não confio nem um pouco Eu tô com 5 balas de 12, moleque Baboca Eu só acho que é feio, moleque, só grita na cara dos malucos que nem vão morrer Porra? Faz um vindo aí, estão aí já Ai Tem um embaixo ou em cima, Mamute? Ah, Mamute contra dois, ok É o Mamute, 1v2 situação, é o Mamute do Brasil contra o Pablo do Chile e o Enrique do América do Norte Mamute está em baixo, do Brasil, ele está tentando fazer alguns gols Ele ganhou alguns riscos, o chute está abaixo, o chute está abaixo para o Enrico do Brasil, mano Oh meu Deus, ele está na piscada Mamute está na piscada, o Mamute está tentando fazer alguns gols, e o outro usa o piscada do Brasil Mamute, vamos lá, Mamute, mais um golpe, não, ele não conseguiu Ok, Mamute está tentando fazer alguns homens, o Chewbacca do Brasil está tentando fazer o som, o Mamute está rushando os homens 2 guys, no shield, Mamute não tem any shield, ele não tem any shield O cara tem... Oh, Mamute, 3 shots, oh meu Deus, Mamute é tão bom, mano O aim é incrível, tem um cara atrás dele, um cara atrás dele, um cara atrás dele Mamute está tentando encontrar outro cara, Mamute está tentando encontrar os 2 guys Ok, atrás dele, ele não tem um headphone, porque o cara está no top dele Ok, é o Mamute, vamos lá, Mamute Um cara usando a machine, oh meu Deus, o Mamute perdeu o jogo Foi boa, foi boa, foi boa Foi boa, foi boa Foi boa Eu acho que eu vou virar narrador de Fortnite, na moral, eu narro para tudo Eu quero algum bem hardcore, eu quero algum bem antigão, o cara é os antigos, aquele só o de school O cara é aquele que só quem joga desde 2001 tem Ah, mano, eu amo essa dancinha do sino, na real É, não tem, não sei, cadê? É muito boa Eu nunca acho meus negócios, velho Eu queria aquele da minhoca, tá ligado? Hum Eu amo essa dancinha do sino Né? Calma, mas não é para tanto também, né? Por favor de Deus, vamos com calma Quem vê é mamãe que está assistindo aí Mamãe, é mentira, tá? Esse tipo de mensagem é uma piada interna aqui, tá? Pode apresentar para os filhos sem problema nenhum, tá? Inclusive, saiu uma pesquisa na Unip E de acordo com os cálculos aqui que o pessoal fez uma pesquisa 30% das crianças que começam a assistir minha live Melhoram as notas na escola em 84%, tá? Então tá tranquilo Peraí, peraí Tem um cara ali Tem um cara em mim O cara deu um FK aqui para ver a live Aí Briga de cego, porra! E eu sou mais! Ai, me ajuda! Help me! Family! Thank you, family Só estava faltando um tiro para ele morrer Só não tem material lá, né? Não, sem problema, sem problema Era o último, era o último Caralho, minha arma, moleque do céu Se eu falo assim que um mosquito passou do meu lado Eu não consegui acertar o tiro bem na hora, mano Vocês curtem mais qual banana? Banana prata, banana maçã ou banana terra? Banana nica, mano Banana nica que não machuca, né? Banana nica é show de bola Aí eu já não sei como é que você come banana, mano Acho que depende da situação Caraca, esse negócio tá começando a ficar esquisito Ah, mano Olha, tem o cura-cura aqui Tem uma pump É, tem que usar o cura-cura todo mundo junto Ah, não tomo mais refri não, mano Tô pifes agora, mano Não, mas esse aqui é zero, mano Ah, tá Também não tomo nem zero Não, esse aqui é menos um Ah, tá Vou abrir uma exceção aqui Como é que é o reverente zero? Você dá um gole e ele fala Porra, cara, porra Como é que é? Beleza, beleza Caralho, beleza Nossa senhora Ai, meu pai Meu Jesus Meu Deus do céu Meu Deus, mano Caralho, mano Caralho Caralho Meu pai tá me chamando aqui Tá bom Caralho, passaram a mão no meu shield, mano Foi longe de vocês Foi longe de vocês, relax Vai, vai sobrar o peito Opa Caralho, Calango Mas você tá com algum problema, mano Problemando a barriga, mano Você é louco, mano Ali, ali Ai Au Tomou cem, tomou cem Tomou cem ali em cima do telhado Cadê os caralhos? Ali em cima, ali em cima Tem três, 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 três Faz eu voar naquela porra Faz eu voar naquela merda Faz eu voar naquela merda Vambora Vambora Vai dar ruim, vai dar ruim Vai Tem gente voando aí Tem gente voando aí Voa, voa do lado de vocês Pera, 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 pera Vai, 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 vai Calma, calma, calma Tem caras voando, caras voando Moleque, tem 158 pessoas, velho Tem um cara em cima de você, Calango Tem um cara no Calango Tem um cara no Calango Tomou 20 O cara do Calango Se jogou O cara do Calango tá... Au Matei o cara do Calango Tá bom, tá bom Tem bala de sniper aí O Calango matou o cara do Calango Ok Tá vindo nininhos, amigo de baixo Obrigado, obrigado, obrigado Nossa, desvei até com a cabecinha, cara Ah, tá de sacanagem comigo Esse cara escorregou Eu vou salvar o Patriots Save the Patriots Patriots tá mal, caído no chão, triste É, eu não sei Calma We're going, man Movei no carrinho Save the Patriots Save the Patriots Eu vi o carrinho Eu vi o carrinho O carrinho tá andando ainda Tá driftando ali, mano Cadê? Tem um cara construindo aqui na esquerda, mano Eita, porra Ah, não, não Não Mano, eu matei um aqui, velho Nem sei da onde, velho Moia, 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 moia Moia, moia, moia Oh, f*** Gente, help Tem cara diante Um tiro Tô me curando, pera Tem cara ali, 505 Tem avião Eu vi Mano, tem 578 pessoas ali Já aumentou o número, p*** Matei um aqui que tava com o Alan Que ele nem viu Nem vi Tem outro aí Ali, ó Tem 155 pessoas Tá fora do gado Os caras vão ter que correr Tem Guaraviton aqui Tem Guaraviton, mano Eu tô tomando lado, amor Eu tô tomando de tudo que é lado Meu que me odeia, mano Beleza, tirou um Um foi aqui O primo dele tá vindo Vai reviver o amigo, hein Vai reviver o amigo Need help Os caras vão reviver o brother ali Gente, vocês vão querer matar o cara ali Pelo amor de Deus Tem um cara aí Opa, foi Foi, foi, foi Vai embora agora Quase Quem tá explodindo coisa, velho Eu não sei quem tá vivo Morreu já, todo mundo? Sei lá onde tá o último Só falta um Só tem mais um vivo, mano Uhum Aí, ó Vem cá, vem cá, vem cá Vai, vai, vai Bota o pai 3, 2, 1 Vai Onde o cara tá, onde o cara tá Tá aí, tá aí Tá por aí, tá por aí Passa direto Ai É, por aí é difícil Porque eu não posso Tá aí, nesse lado aí, pô Tá por aí no sul É, o tiro vem daqui Não, não sei se ele tá na casa Não, eu sei que o tiro vem daqui Ele tá na casa? Mas eu não sei de onde Eu vi alguma coisa dentro da casa, eu acho É? Não, eu acho Ele tá fechando a epana Ele tá num telhado aí, mano Tô vendo ninguém, viu, mano Ele tá de saca Mas o cara tem que tá aí, não é possível Será que ele tá dentro da casa mesmo? A hora que ele tá na baixa caverna Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Porra Eu ainda acho legal Tipo, as lives do Alan Quando ele joga Eu vejo um pouquinho do Patriota Mamute é meu amigo Tô vendo a live dele também lá o tempo todo Só não sou muito próximo do... Quer dizer, eu não sou próximo do calango Do Alan E nem do Patriota O Patriota eu troco as ideias assim Uma vez ou outra na vida Mas tipo, do... Eu sou amigo do Mamute E eu acompanho muito as lives do Alan Porque eu já falei milhares de vezes Mano A melhor live do Brasil inteiro É do Alan Ele pode estar jogando qualquer jogo Eu vou ter vontade de assistir, velho Eu não sei explicar isso Tipo, a maioria dos streamers que eu acompanho É a galera que eu realmente acompanho na Twitch Ou no Facebook Gaming Quando tá jogando alguma coisa que não me agrada Eu vou lá Eu não assisto Eu simplesmente não vejo Agora o Alan não O Alan pode estar jogando qualquer coisa Dá vontade de assistir Porque a... A estrela principal do live do Alan Não é o jogo que ele tá jogando E sim ele Ele que deixa a live boa Ele que deixa a live divertida de se assistir, sabe? Ainda mais quando ele se junta com algum amigo Pra jogar Fortnite, mano É muito bom, velho É bom pra caramba Por mais que ele tenha enjoado do jogo Ver ele jogando Fortnite É legal pra caramba Tá? Mas enfim, guys Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vejo vocês amanhã e até lá Tchau, tchau Fui